Sob a presidência do Conselheiro Bolsonaro Brás, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 66 processos na sessão remota desta quarta-feira, 5 de maio. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número 40. Participaram da reunião os conselheiros Fabrício Mota e Gilberto Aydar, o conselheiro substituto Irioni de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.